E o fim você fez, o ano termina e nasce outra vez. Mensagem de Natal para seu José Mídio e Dona Iva e seus filhos que moram em São Paulo. O Natal chegou, ele é mais que um dia só, ele vive em nós, ele adormece e acorda no coração de quem ama, de quem ama a vida, o mundo e as pessoas. Nós amamos vocês, pais. Somos família e isso é o mais importante que temos. Vocês são meu tesouro, são minha vida. Seu amor é tudo. Tenho certeza que este Natal será inesquecível e cheio de cor, de amor e de alegria. Todos merecemos ser felizes. Um lindo Natal para todos nós. Esta família maravilhosa que não para de crescer e este ano não foi diferente. Sinto muita alegria em ver a mesa da nossa ceia, cada vez maior e com mais pessoas que fazem desta data, um momento tão especial. Não sabemos do amor que sentimos por cada membro da nossa família, mas é sempre emocionante ver este sentimento expressado na face de cada um. Tenho certeza de que o nosso Natal será tão bom quanto dos anos anteriores e que teremos esta festa gravada em nossas memórias. Feliz Natal e que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Mensagem para o Sr. José Mídio e Dona Iva e seus filhos que moram em São Paulo. Estão desejando um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, cheio de paz e de muitas realizações. E aí, gostaram da homenagem? Fui boa. Se ela gostou, quando quiser agradecer a eles, viu? Feliz Natal para o Senhor, viu? Para a Senhora, viu? Seus filhos de São Paulo estão desejando para a Senhora e para o Senhor um Feliz Natal. E aqui é a gente, em um pote de um e tudo junto, né? É verdade. É a filha da Senhora? É, essa é a minha filha mais velha. Pois pronto. Pois está bom, obrigado. Está, obrigado.